Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Estrelícia Botânica. Eu sou a Gabi Almeida e nesse vídeo falaremos sobre a família Cactácea. Essa família tão impressionante, que é tão adaptada ao ambiente seco, árido, deserto, com pouca chuva, um solo arenoso. Então ela foi desenvolvendo características super evoluídas para se dar bem nesse ambiente tão extremo. Uma dessas características foram a diminuição das folhas. Então imagina uma folha ir diminuindo, diminuindo, diminuindo até virar um espinho. Então essa característica é impressionante. Eu sou apaixonada por essa família exatamente pela especialização ao extremo que eles conseguiram adquirir. As aureolas, por onde saem, a estrutura por onde saem os espinhos, os tufos de pelos, flores, os ramos, é bem característica dessa família Cactácea. Então essa família é extremamente adaptada a esse ambiente árido. E ela foi desenvolvendo características anatômicas, como a diminuição da área foliar. Então imagina a folha que foi diminuindo de tamanho até virar um espinho. Uma outra característica dos cactos é a aureola. É uma estrutura por onde saem os pelos, os espinhos, que é exclusiva dessa família. Então ela foi se especializando nesse ambiente, perdendo folhas que foram transformadas em espinhos. O caule passou a ser a principal estrutura responsável pela fotossíntese. Então os caules são verdes e a fotossíntese acontece ali. Essas suculentas, porque os cactos é um tipo de suculenta, porque armazena bastante água no seu caule, nessa estrutura. E eles também têm menos quantidade de estômatos. Naquela abertura onde acontecem as trocas gassosas, abertura nas folhas. No caso, nos cactos, eles estão no caule e estão em menor quantidade. E mais ainda, eles se fecham durante o dia e abrem durante a noite. Mais uma proteção para diminuir a perda de água através dos estômatos. Então, essa família é impressionante a quantidade de adaptações que os cactos têm. Aqui eu trouxe três exemplares para a gente ver as diferentes formações e tipos de crescimento dos cactos. Aqui a gente tem um cereus. Esse aqui é um acanto cereus. Uma variedade bem usada em arranjos, para ambientes também internos. Então ele se adapta muito nessa formação de arranjos. E aí tem essa estrutura, são estruturas mais colunares, tem essas nervuras mais marcadas, as ramificações laterais, que são típicas dos cereus. Esse aqui é um castelo de fadas, um acanto cereus. Aqui a gente tem a mamilaria, que são estruturas mais globosas. Ela tem até alguma ou outra estruturas mais pronunciadas, mas não tão proeminente quanto um cereus. Porque são estruturas mais globosas, mais redondinhas. Aqueles cactos mais redondinhos são geralmente as mamilárias. E eles têm esse nome exatamente por lembrar as glândulas mamárias, esses glóbulos aqui. Então tem esse nome tão característico, mamilária. E aqui a gente tem a opontia. Uma coisa também que a gente tem que tomar cuidado com o cacto mickey, é que nas auréolas saem tufos de pelos, que eles coçam bastante em contato com a pele. Porque agarram aqueles tufinhos, quase não dá pra perceber, mas eles causam uma irritação bem grande. Então uma dica é você usar ou pinça na hora de manusear, pra fazer os arranjos, ou então pedaços de papelão. Você faz uma pinça de papelão e vai pegando com ele, pra esses pelos não agarrarem na sua pele. Então aqui eu trouxe pra vocês esses três tipos de crescimento da família Cactácea. Tem uma infinidade de espécies e elas são todas de sol pleno. A grande maioria dos cactos são de sol pleno. É lógico que a gente vai ter exceções na natureza, principalmente os cactos epífitos, como a flor de maio, são plantas que gostam mais de sombra e um ambiente mais úmido, regas mais frequentes. Mas de uma forma geral, a grande maioria da família Cactácea são bem adaptadas ao sol pleno e pouca rega. E um solo bem drenado, bem arenoso, pra que a água possa passar direto e não ficar retida. Aqui uma dúvida que aparece bastante é como a gente rega os cactos e suculentos. Aqui eu trouxe pra gente fazer um teste. Essa aqui tá bem seca, tá? O substrato tá bem seco e a gente vai regar nessa oponte aqui. Como é que a gente faz? Em vez da gente molhar um pouquinho todo dia, a gente molha hoje, depois molha amanhã, depois molha depois. E vai molhando assim, um pouquinho por dia, o que a gente vai fazer? A gente vai molhar bastante. Ó, começou a sair água pelo furo de drenagem. Você molha mais um pouquinho, porque como esse solo é bem arenoso, bem pedaçudo, a água escorre com muita facilidade, né? E seca muito rápido. Mas aqui, ele drena muito fácil. Isso aqui é o suficiente. Você deixa a água escorrer completamente, tá? E aí, só vai molhar de novo quando o substrato estiver completamente seco, tá? Isso pode variar de região pra região, mas pode levar uma semana, duas semanas, um mês. O que é inegociável pra maioria dos cactos é a quantidade de sol. Mas a quantidade de água, ele vai ir regulando o seu crescimento. Se você der mais água pra ele, ele vai crescer mais. Se você passar um mês sem regar, sem molhar, o que vai acontecer? Ele vai estacionar muito o seu crescimento, vai desacelerar o crescimento. Mas, dificilmente, ele vai morrer, tudo bem? Então, prefira regar bastante e esperar muito mais tempo pra regar de novo. O que ele não tolera é um substrato constantemente úmido e aí ele acaba apodrecendo. Tudo bem? Então, aqui a gente vai fazer também mais um teste com essa estivéria. Então, geralmente, a gente acha um espacinho entre as folhas. Rega. Começou a sair água. A gente rega mais um pouquinho. Pra garantir que vai, né? Vai chegar essa água nas raízes, porque esse solo, como eu falei, ele é bem drenante. Então, o solo não retém água. Tá vendo? Já bota, já começa a escorrer. E agora sim, você só vai molhar de novo quando ela estiver completamente seca, tá? No ambiente interno, você vai evitar molhar as folhas, né? Se é um arranjo interno, você evita molhar as folhas. Agora, se você tem um canteiro de suculentas na área externa, você pode molhar com a mangueira, normalmente, sem maiores preocupações, porque ela vai estar na área externa, tomando mais sol, tomando vento. E essas folhas vão secar muito mais rápido, com menos risco de apodrecer. Tudo bem? Então, aqui eu trouxe pra vocês algumas dicas, principalmente dessas famílias cactáceas, que eu sou apaixonada. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Eu convido vocês pra conferir lá o Instagram, os meus stories, os postos diários por lá. Se inscrevam no canal, ativem as notificações, deixem as suas sugestões, dúvidas, o que vocês querem, os temas que vocês querem que apareçam por aqui. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!